Tudo de sorte e a pergunta roda e a cabeça agita Eu fico com a pureza e a resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida é sem medo e não terá Mas isso não impede que eu entenda É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida é sem medo e não ter a vergonha de ser feliz Mas isso não impede que eu entenda É bonita, é bonita e é bonita Você beijar nesse palco